Fala galera, hoje eu tô aqui com meu amigo Edgar e meu primo, ele é meu primo também E hoje, no vídeo de hoje ele vai pegar e vai dar a bunda, vai lá, vai eu Vem galera, vem com o José Levi pra esse rimar em que ele vai prestar E eu sou o maior atleta gay, é o nome desse canal, deixa o like pra esse vídeo